Minha mulher Que acorda atordoada sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego eu começo a passar mal É mentira, é mentira dela É mentira E eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco Chego dando os petelecos É mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada É mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro É mentira É mentira É mentira É mentira Obrigado.